Olá meus amores, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês, para ensinar você que quer aprender a fazer tapete tapete de tiras de retalho, olha, eu tenho aqui esses tecidos aqui ó, que eu já cortei olha, é uma malha, mas é uma malha, mas ela tem um brilho, olha isso olha só que coisa linda, e ela estica, olha, tá vendo? Muito bonito vai ficar esse tapete eu já tenho as minhas tiras aqui toda cortada na medida de 4 centímetros, tá bom? 4 centímetros e eu tenho aqui a minha base, essa base é gramatura de 150 e tem 45 de largura por 55 de comprimento então, vambora fazer o tapete? Vem comigo, vamos começar, olha, vou começar aqui, eu coloco aqui no meio meu tecido e eu vou fazer a minha costura aqui, beirando aqui, essa ponta aqui, tá? Rente aqui a minha base essa minha base, eu não vou fazer viés, não vou dar bainha porque não é necessário, mas se você quiser você pode ficar à vontade para fazer a sua bainha, para fazer o seu viés, eu não faço porque eu não vejo necessidade então, eu vou começar aqui, ó, coloco aqui metade do meu tecido para fora e a metade para dentro da minha base e eu vou começar aqui, ó, vou começar aqui, ó, vou fazendo isso, terminei, pego o outro, dobro e jogo aqui em cima e continuo, olha, só preste atenção para você não sair fora da sua base, tá bom? Ó, pegou o próximo, faz isso dobra e joga e vai fazendo aqui as pregas, peguei aqui, faço a mesma coisa e vou jogando aqui eu tenho a minha curvinha, ó, faço mais ou menos umas duas ou três preguinhas uma em cima da outra que é para não ficar repuxando aqui na curvinha, ó, dobrei, joguei em cima e vou repara para ver se você está passando em cima aqui da beiradinha da sua base, se você não está saindo fora olha isso aqui, repetindo para você, tapete de retalho de tira de tecido é um tapete de preguinha olha como é simples de fazer, amiga as minhas preguinhas eu faço para cima mas se você não consegue fazer a sua preguinha para cima, pode fazer para baixo, não tem problema o importante é fazer as preguinhas olha olha só como vai ficar lindo esse tapete olha isso olha como é rápido e simples olha não tem mistério, amiga, para você que quer fazer um tapete aí você que é iniciante, que quer começar a fazer aí alguma coisa para vender para arrumar um dinheirinho, ó tapete tapete de tira de retalho olha como é muito rápido veja a próxima e aí e aí er Vou mostrar aqui pra vocês, ó Vocês não veem o fogo Olha aqui, tá vendo? É uma costura sobre a outra Não vê fogo É uma costura sobre a outra Não vê fogo É uma costura sobre a outra Não vê fogo 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 Agora eu quero mostrar pra vocês Esse finalzinho Eu vou fazer Eu pego Vou ajeitando E vou costurando Viro aqui Viro aqui Passando Então o que eu faço Corto E vou pegar Aqui Vou arrematar Vou arrematar E Olha só Olha só Olha só que coisa linda